Muita alegria, superação, fé, sonho, testemunho e muito amor. É, nadar contra a correnteza desse mundo é difícil, é assim. Mas com Deus é possível. Vamos juntos, em busca da santidade. Jovem, é possível ser santo. Sim, vamos juntos buscar a santidade. Muita oração, fé, jejum, terça na mão e, ó, em busca do céu. Buscar as coisas do alto, porque essas coisas não perecem. A intercessora maior desse canal está aqui, Nossa Senhora das Graças. Estou orando por você, ore por mim também e até os próximos vídeos. Um beijo!